Alô povo do Mundo da Gaita, a Oficina da Gaita voltou no Flamengo, no Rio de Janeiro, na Escola de Música Sarau Brasil. A Oficina da Gaita é um outro sistema de ensino, é uma aula em grupo, onde o objetivo é improvisação, é você conseguir tocar, interagir com o violão, interagir com o piano, interagir com os amigos, é uma prática de conjunto. Então é completamente diferente de uma aula online, ou de uma aula particular normal. Então venha, venha viver essa experiência aqui na Escola Sarau Brasil, no Flamengo, tá bem? Eu vou deixar vocês aqui um pouco com o gostinho de um dos encontros das turmas, tá, no evento Gaita no Parque. Vamos lá, vamos assistir um pouquinho a Luna Maíra. Vamos lá, vamos lá.